Alexandre, os seus desfiles foram super bem falados e hoje você desfilou. Como é que é fazer esse papel estilista, modelo? Já tinha desfilado antes? Já, já desfilei várias vezes e para o Marcelo duas vezes. Essa foi a terceira vez. É legal, uma experiência diferente. E a coleção Verão 2011 já está na cabeça, já está em processo? Já está em processo.